Música Eu odeio esse canal Não dá aqui Oh guys Opa Aqui é o Pedro Conte Opa, aqui é o Creito E aí mano Creito, estamos aqui em mais um episódio Star The Valley galera, esse aqui já é o quarto episódio Galera, é Vamos lá mano, é o seguinte, nossa não sei porque meu mouse Ficou leito do nada agora Ah eu sei porque, calma aí que eu desacelerei Aqui no mouse aqui Aí beleza, agora voltei aqui Seguinte galera, o que a gente vai mostrar aqui nesse episódio Vamos lá, vamos lá Creito, vou mostrar aqui Eu quase quebrei a porta na machadada Não consegui nem entrar na minha casa A gente vai mostrar um pouquinho da TV Mostra aí Creito, como é que é a parada aí Seguinte, aqui na TV nós temos Alguns programas que podem estar ajudando A gente aqui no começo do jogo Ou então, até mesmo futuramente Por exemplo, com a previsão do tempo Você pode estar vindo aqui para ver se o dia de hoje como é que está O dia de amanhã como vai estar Por exemplo, se a gente precisar melhorar o nosso regador Para melhorar o regador a gente não vai poder usar ele no próximo dia para regar as plantas Aí a gente vai ver se o dia de amanhã vai chover Se chover, a gente aproveita e melhora para não perder a plantação Beleza Também Temos também o Vidente Que ele fala se o nosso dia vai ser de sorte ou de azar E para pesca isso ajuda muito Para achar, para revisar o lixo do pessoal Para achar uns itens bons E tem também o Vivendo na Terra Que é umas dicas aqui para a gente que acabou de criar o mapa Que eles dão uma dica do que a gente pode fazer, plantar E não tenho certeza, mas acho que nos domingos E nas terças-feiras tem um programa de culinária Que a gente aprende novas receitas para fazer comida para a noite comer Entendi Você que já chegou a clicar na TV ali para aparecer Porque, cara, não apareceu nada para mim Eu que tive que clicar Não Não aparece? Não aparece para mim Acho que é só quem clica, eu acho Só quem clica mesmo Eu apertei aqui, previsão do tempo Está aparecendo para mim, para você, está? Para mim está tudo preto É, então a gente já sabe que para o outro não aparece porcaria nenhuma Ainda bem que eu apertei aqui, mas está beleza A gente aprendeu agora Bom, é para isso que serve a TV aqui Vamos lá cuidar da nossa fazendinha aqui, né Creito? Eu tenho que encher aqui Eu vou encher aqui meu regador Porque está vazio Vou clicar aqui, beleza E teve um inscrito também que deu a dica ali Para você pintar o seu baúzinho com a cor do telhado, né? É verdade, vou ter um inscrito aqui Vou colocar o nome do inscrito aí que deu a dica Ele falou, pinta igual o Creito Você pintou igual a sua casa também, né? Vai ficar igual, não foi isso? Eu não lembro o nome dele agora, mas Valeu pela dica aí, velho É, eu vou colocar ali É, é vermelho? É, é um vermelho e laranjado Mais ou menos Mais ou menos É, é que tem entre o vermelho É, está mais para o vermelho Não tem laranja aqui, não? É, mais o laranjado É esse aqui, ó Esse é o máximo O laranjado é muito fraco É, vou deixar esse mesmo Vamos lá A gente tem que conhecer mais pessoas, né? Que está faltando Faltam quantas pessoas? Faltam oito pessoas Deixa eu ver Apresentações Faltam oito pessoas Vamos lá Simbora, mano, Creito 11 da manhã já, velho Quando você quer que passe rápido Não passa Aí quando você quer que passe devagar Passa rápido Vai tender Tem a minhoquinha aqui, ó Opa, a minhoquinha, cadê? É picareta, né? Não, é com a enxada Não, foi, é enxada Beleza, já pegamos A gila A gila vai servir para a gente fazer o forno, é isso? Serve para fazer o filo Serve para fazer muita coisa Só que eu não lembro o que, exatamente E agora para a gente lembrar Quem que a gente não conheceu agora, velho? Você pode ir no menu E no coraçãozinho ali, ó Ali mostra Vamos ver É, Curaciosinos Tem Vamos lá, vamos ver quem falta aqui Ah, beleza, beleza Então a gente tem aqui, ó Vamos lá É, Mary, Abigail Falta o cara do cabelinho O velho Da cadeira de roda, eu acho É, uma criancinha O mendigo Mais um carinha aqui O emo A criancinha E o mago Onde fica o cara da cadeira de roda O cabeludo Da cadeira de roda É aqui no tringler Que tem aqui na frente Vamos lá Mexendo aqui Aqui, ó Eu acho Não lembro se Não, não é aqui não Esquece É na casinha do lado Opa, eu não lembro se eu conheço ela Mas eu vou clicar aqui, né? Que vai saber A senhora também Não sei se eu conheço ela Mas vamos saber Aí, opa Ó meu filho Tá tudo bem aí Cadê ele roda aí? É irritante Tem que experimentar todas essas pessoas, né? É irritante Aliás, meu nome é Jorge Agora Vaza! Caraca, mano Caraca, tá bravo Tá bravo! Ó velho Éio! O cara tá fazendo exercício ali, ó A bombadinha ali Tem o pessoal lá da serralheria também lá em cima A Robin e o marido dela Vamos lá, vamos lá Tem aqui o centro comunitário também Que a gente vai ver depois Ah, verdade A casa é uma assombrada Provavelmente no próximo episódio A gente vai tentar falar sobre a mina Se a gente conseguir Porque aqui perto não é a mina, né? Isso A Robin aí Você sempre pode nos visitar Mesmo que não Que não compre, sabe? Tá bom Esse mano aí Ah, esse aqui a gente não conhecia É o Demetrius Saudações, meu nome é Demetrius Você tem seu local e pai Obrigado por se apresentar De nada, rapaz Agora a gente É o marido dela Se ele é pai, cadê o filho? Cadê os filhos? Eu não sei Acho que é a Maru, não lembro Não sei Não faço ideia Ah, o Emo aqui, ó Cheguei Ele vai sair E aí, mano? Ele é o pai dele, velho? Ah, você acabou de se mudar, certo? Legal Sebastián Sai daí, ô bolo Deixa eu passar aí Deixa eu ver quem falta aqui também É, vamos ver É Louis Pierre Falta o mendigo Criancinha O cabeludo As duas criancinhas E o mago É, o mendigo É aqui do lado, ó O mendigo dessa Coitado, velho Acabei de guia aqui Não Não Para subir ali do outro lado Vamos subir aqui, ó Essa grama faz barulho, hein? É, mano Pra caramba E aí, mano? Astral, oi Só isso que ele fala Vamos ali na mina Pra ver? Pode ser E eu tava vendo no vídeo, Pedro Você não tirou o zoom do jogo, né? Não, eu não tirei Eu deixei um pouquinho É, na verdade eu acho que tá a resolução aqui Esse cara não dá pra gente falar com ele Como é que eu tiro o zoom? Vai no Nas opções Lá do lado de sair o jogo E desce um pouquinho Que tem as opções lá de Lível de aproximação Lível de aproximação Pressionas Transparência Botões Aqui Opa Tá difícil aqui Mano, é muito ruim esse menu Porque a gente aperta aqui, ó E ele Volta de novo, mano É meio bugado, velho É por isso que eu não setei essa porcaria antes Mas enfim Pronto Acho que tá um pouquinho melhor agora Eu vou diminuir aos poucos aí Que a gente for parando E a gente vai diminuir Tá ali o casal ali conversando Atender, é, o casal ali Agora Até errando, hein Agora tem que achar as criancinhas também Eu não sei onde elas estão agora Que é isso aqui? É, a Maru Ela parece uma criança, velho Eu sempre confundo ela com criança Deberido que nesse jogo aqui Dá pra você casar, tá, galera Você não pode casar com pessoas Que já são casadas Só com os solteiros aqui Que aparece ali no menuzinho, tá? Não pode mexer no lixo Com o pessoal vendo, né Mano, já é 6 horas já, velho Ah, deu ruim Ixi, corre, corre, corre Cadê as crianças? Cadê as crianças? É, o perigoso já tá em casa Nessa hora Mano, já é 6 horas já A gente não conseguiu fazer quase nada, velho Aqui não tem ninguém Caramba E as duas crianças Onde fica o cabeludo? Será que ele tá na... Acho que ele mora perto da praia Aqui Aê, pivete Ah, um estranho Meu nome é Vicente Não é mais disso pra não Que eu ia falar com estranho Mas você parece legal Você nem me conhece, moleque Como é que eu pareço legal? Então você trabalha na fazenda Ah, é interessante Ela tá em cima do negócio Pra lavar a louça, velho Caraca, mas é baixinha É baixinha É manã O Alec Eu sempre Falta só o cabeludo agora O cabeludo e a menininha Que nunca sei onde ela fica O cabeludo fica na praia Só que eu não sei se ele já entrou pra casa nessa hora O jeito que tá aqui A gente podia mostrar o esquema de dar presente, né? Pode ser Lá no barzinho Acho que tá aberto ainda Tem gente lá Tá aberto, mas a gente tem que pegar Coisa na nossa fazenda Pra dar o presente A gente consegue cortar caminho por aqui? Ou não? Não Se você quiser Eu tenho o Fique Alto Se você quiser dar pra alguém Acho que pro velho, né? Ele gosta O velho gosta Isso aí, né? Manda aí pra mim Ó Sim Beleza Agora a gente tem que achar o velho Que ele fica onde agora, Cazelle Por essa hora Acho que Deve estar aqui no bar Deixa eu ver Ixi, tá trancado agora É, se não estiver no bar já era Ixi, não tá não Ixi, caraca, velho Tem um pessoalzinho até Tem um pessoal Agora pra saber Quem gosta disso aqui? Você consegue ver aí quem gosta? Tá Eu posso abrir o Wiki aqui, pera Vamos ver aqui Vamos ver o Clint aí O Ferreiro Vamos ver o que ele gosta Ele gosta de pedras preciosas Ninguém gosta de Narciso? Vamos ver a Pan Bom, galera A gente descobriu aqui que a Pan Ela gosta de Narciso Então eu vou dar o Narciso pra ela Vamos ver se vai rolar isso aqui Vamos ver Vou dar pra ela Apareceu o ícone de presente Você mandou muito bem com isto Obrigado Aí vamos ver aqui Se a gente for aqui No ícone de coraçãozinho aqui Cadê a Pan? Não cresceu nenhum Ah não Apareceu aqui não Não cresceu Mas deu um xizinho no coração aqui No coração não No presente Então teoricamente A gente tem que dar mais um presente pra ela E aí eu ganho um coração Apareceu alguma coisa, Cleiton Não lembro agora Esses dois slots ali São presentes semanais Você só pode dar dois presentes Em uma semana Aí só na próxima Você pode dar mais Caraca Mas não cresceu nenhum coração com ela Depende do Porque ela gosta de Narciso Ela não ama Tem os níveis Ama, gosta, neutro Não gosta e odeia Aí depende da pessoa Caraca Não ganhamos nada com isso Não ganhamos nada Nada, nada, nada Com isso Olha, eu vou falar Brincadeira, viu, mano Bom Vamos gastar um pouco de energia É, gastar um pouco de energia Aí Como sempre A gente vai cuidar Da nossa fazendinha Aqui Né Já tá limpando Bem aqui até, hein Caraca Ocupado Como a gente pegou A fazenda Tá bem limpinho É Vai limpa aí Limpa aí E a musiquinha, Pedro Lembra a musiquinha De cortar madeira? Corta, corta a madeirinha Corta, corta a madeirinha Quebra a pedrinha Quebra a pedrinha Oi Catei um geodo Catei um geodo Você encontrou um geodo O ferreiro pode abri-lo Pra você O que será que tem dentro? Opa Provavelmente a gente vai levar Em um episódio A gente vai levar Todos os geodos aqui Só pra ficar abrindo Lá no episódio Só de geodo, velho A gente vai mostrar pra vocês Qual que é a parada E pra que servem Esses geodos aí também, né Fora que tem a parte do museu também Que a gente vai Colecionar pedras preciosas Lá no museu, né É só pedras Ou é objetos em geral? Tem de tudo Tem pedra Tem Coisa que você pesca Tem ovo de dinossauro Tem tudo, velho Caraca, mano Caraca, mano Vamos guardar aqui os itens Vamos lá Pá, 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 pá Depois a gente precisa até fazer mais É, como é que fala Mais, é, baús Mas explicou que tá bom, né Acho que sim Pra vender Não colocar nada Pra vender Beleza Chegamos a mais um final De um dia aqui, né, Creito Creito vai colocar mais Umas velhinhas ali, ó Volta aí Beleza Eu vou entrar aqui, Creito Boa noite, Creito Boa noite Vamos lá Vamos dormir Beleza Vamos ver o que rolou Nesse dia aqui Se a gente ganhou alguma coisinha E vamos chegar ao final De mais um episódio Aqui, o dia 4 Da primavera, ano 1 Lembrando que o começo, galera É esse Vai ser esse bate-papo Que a gente vai ensinando Algumas coisinhas aqui Porque o começo do Stardew Valley É desse jeito mesmo, tá Depois, ao decorrer dos episódios Vai ter precisado até fazer cortes De tanta coisa Que a gente vai precisar fazer aí, tá, galera Bom, amanheceu, galera Espero que vocês tenham gostado Até o próximo episódio Já sabe Se você curtiu Deixe o seu joinha O seu like E compartilhe o vídeo aí Nas redes sociais, tá Lembrando que você é a primeira vez Você tá vendo esse vídeo aqui no canal Se inscreva para muito mais vídeos Stardew Valley Falou, Keitão Falou! Falou! Falou!